Olha, um motorista que ainda não teve a identidade revelada, foi morto a tiros da BR-226 em Timon. O corpo dele foi encontrado por populares dentro de um veículo. Ele levou um tiro na cabeça. Foi hoje por volta das 7 horinhas da manhã. Execução! Vamos acompanhar a reportagem de Tony Black. Na tela do pancadão, na tela do campeão, voa alto, pia e amostra. A nossa equipe se encontra no Rodonel, na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Aqui nós já estamos a cerca de 6 quilômetros do centro de Timon. Exatamente aqui nesse local, a polícia foi informada de que um carro se encontrava parado com o corpo de uma pessoa dentro. A gente é possível ver aqui, Francisco, luvas usadas por homens da perícia da cidade de Timon. Também sangue aqui no local. Estrelaço de vidros, porque o vidro estava fechado e o atirador acertou bem na cabeça do homem que estava dentro do carro. A nossa equipe foi até o 47º Batalhão de Polícia. E a Islã, que é o comandante e coronel da Polícia Militar do Maranhão, conversou com a nossa equipe acerca exatamente desse episódio. A Polícia Militar foi acionada, constatou a veracidade dos fatos, fez o isolamento do local e acionou o Instituto de Criminalística para que fosse feita tomadas as providências com relação ao caso. E nós não temos mais informações com relação à motivação, como se deu o homicídio. E essa investigação deverá ser feita pela Delegacia de Homicídios aqui da cidade de Timon. A Polícia Militar fez o trabalho dela, que é um trabalho ostensivo. Ou seja, o senhor já até deu detalhes de isolar, chamar a Polícia Científica e dar toda a ciência à Polícia Civil. Exatamente, é o que nos cabe fazer, fazer o isolamento do local e aguardar a perícia para que sejam tomadas as providências com relação à investigação pela Delegacia de Homicídios. Aqui aconteceu exatamente na área do batalhão que o senhor comandante, 47º Batalhão. Sim, na área do 47º Batalhão, um batalhão que está sendo implantado agora pelo Governo do Estado e que vai melhorar o policiamento aqui nessa área da cidade de Timon.